Fala galera, nós somos o Dente Brasil e temos uma coreografia top que vai bombar hoje pra vocês. Fala galera, nós somos o Dente Brasil e hoje temos... Fala galera, nós somos o Dente Brasil e hoje temos uma coreografia top pra vocês que vai bombar na sua aula. Então vem com a gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Caramba! Fala galera, nós somos o Dente Brasil e hoje temos um momento em nosso tempo. Esse movimento seu, mami, não está bem. Anda calentando e você não tira com quem. Você é uma maiorcita, para andar com esse maior passo. Mami, não te megas, mas não se remuente com esse ritmo que é um bombar. Bombas Bombas Muevete Con este ritmo que é um Bombas 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 Muevete Con este ritmo que é um Uma cara bonita Ese corpo que está bem Hermoso, que não os gays Estão enviosos, que estão Subindo com os gays De que se la llevan La madura en la van La niña no quiere parar Y só no piensa en calentar Con este ritmo que é um Bombas 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 Muevete Con este ritmo que é um Bombas 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 Muevete Con este ritmo que é um Muevete Con este flow Acá pela Ponle salsa picante Também mozarela Así Anojo Como la beca escuela Dale con swing Paco lo que envidioso Lo duela Aprovecha ahora Que palo Quítate Esto no está hecho Para comer Con este ritmo No hay cintura Que se salve Ya déjate Ya la de que Tú eres mayorcita Panda Con ese cuerpo Mami No te mida Y muévete Con este ritmo Que es um Bombas Bombas Siente la Suena Bombas Siente la Suena Dame Danny Dual De la Gran escena Bombas Este ritmo Bombas Pa que de lohmaño lo baila Bombas Muevete Muevete com esse ritmo que é um bombasso 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 Muevete com esse ritmo que é um bombasso Jake Simons Alexandro Rowe Omani Con este nos fomos lejos, garoto E eu sou Alex Duval Pa' que pregunte Te gusta este junte Da 2006 Da Nerequecena